Um dia após o Reino Unido deixar de oficialmente ser membro da União Europeia, a capital da Escócia registrou uma manifestação pró-Europa. A Escócia não votou a favor da saída da União Europeia e para alguns de seus cidadãos o Brexit justifica um novo referendo de independência. A região britânica, onde 62% votaram contra o Brexit, amanheceu fora da comunidade europeia. Centenas de cidadãos se reuniram em Edimburgo para demonstrar seu desejo de permanecer como um país membro do bloco. O primeiro-ministro britânico, conservador Boris Johnson, argumenta que a questão foi resolvida em 2014, quando 55% da população escocesa rejeitou a independência. Mas para a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, o Brexit gerou um cenário completamente diferente, o que justificaria uma nova consulta popular sobre a autonomia do país.